Música Há quanto tempo estamos nesta estrada Me dê um abraço, aperte a minha mão Noventa anos de estudos e histórias Gente de todo lado, caminhos que se cruzaram Pra ser trem Pra buscar o seu lugar no mundo Conhecer, saber um tanto de tudo Procurar entender o valor que a vida tem Estudar e aprender ser trem Aqui é minha casa, meu ponto de partida De construir meus sonhos, encontros despedidas Essa é a minha família, minha comunidade Onde há sabedoria, também tem modernidade Que produz conhecimento, cultura e tradição Por querer ganhar o mundo Por sua voz e o coração C.T. C.T. De pessoas e cidades C.T. De todos os lugares C.T. Tradição, modernidade Eu sou mais C.T. E.T. 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 T. E.T. Obrigado.